Música Estamos aqui na prainha do Clube Monte Líbano para comemorar 10 anos de uma parceria consolidada a revista e a TV Seven Nights e o Clube Monte Líbano aqui representado pelo Nadim Cury que é o presidente e o Ricardo Gomes que é o diretor cultural Nadim, eu acho que a expectativa foi criada e a presença do Miguel Romulo foi acertada entre a presença dele entre a diretoria e a gente da revista Seven Nights trazendo ele de presente para os sócios do Monte Líbano Com certeza, foi... isso foi muito importante também para o evento O evento, 10 anos está completando graças a Deus, estourando, muito bonito e com a presença do Miguel ajudou com que o associado, principalmente as meninas viessem em maior quantidade para conhecê-lo e participar da festa Ricardo, como é que está os preparativos da eleição da rainha do Carnaval do Monte Líbano que eu sei que esse ano vocês vão ter uma dor de cabeça brava muito brava, por sinal nós estamos com 15 candidatas é uma coisa inédita no clube a organização já está totalmente feita segunda-feira, dia 26, nós começamos os ensaios e no dia 7 de fevereiro o concurso aqui na Sede Social e depois, no dia 8 nós vamos apresentar as meninas aqui princesa e rainha para toda a sociedade do Clube Multilíbano Nadinho, a eleição da rainha pelo jeito vai vir um Carnaval de primeira top de linha com certeza com essa banda que tocou ano passado com o tema Carmen Miranda tem tudo para estourar tem tudo para ser novamente o melhor Carnaval de Rio Preto e região isso nós não temos nem dúvida Nadinho, os blocos mais uma vez presentes marcando presença dentro do clube e eu imagino que uma decoração novamente de arrasar vai presença dos blocos a decoração Humberto, Humberto Sinibaldi que está projetando e tenho certeza que pelo projeto vai ser uma decoração muito bonita fazemos questão dessa decoração ser bonita então eu acho que tem tudo para juntar tudo e ser o melhor Carnaval Cardo, o que você me fala da plástica do verão 2009 para comemorar 10 anos de um evento consagrado entre a juventude do clube Monte Lima você vê que o clube está lotado mais uma vez o verão Monte Lima não tem bom como todos os anos vem sendo você no comando nós ali ficamos tranquilos está aí para todo mundo ver as imagens com a presença do Miguelzinho Rômulo com o sucesso absoluto nós só temos que agradecer a todo associado a você por esse festival de juventude no Monte Lima mais uma vez está certo Nadine eu quero nesse momento agradecer a oportunidade que você me deu há 10 anos atrás me confiou essa responsabilidade eu até brinco no próprio programa e no rádio mas de uma forma séria que você me entrega a chave do clube para a gente abrir a programação do verão que agora nós vamos dando esse ritmo para o sócio chegar no Carnaval com esse entusiasmo todo mais uma vez muito obrigado em confiar no nosso trabalho e nós esperamos prolongar esse trabalho por muito tempo com certeza Fernando eu abro o clube para você trabalhar porque eu confio no teu trabalho na tua honestidade e quando há 10 anos começamos juntos trabalhamos bem mais perto eu e você hoje eu te dou mais liberdade porque você aprendeu com a experiência o que é bom para esse evento o que não é bom e nós por trás olhando fiscalizando entre parênteses o trabalho e graças a Deus vocês já tem feito coisa boa é por isso que nós confiamos no teu trabalho vocês ficam aí com as imagens do verão 2009 do clube Monte Líbano com a mãozinha pra cima e canta assim com os simbora e simbora oh simbora e simbora lá simbora simbora e simbora oh simbora e simbora lá para comemorar 10 anos do verão do clube Monte Líbano a diretoria Nadine Cury prepara muitas atividades em parceria com a revista e tv seven nights todo início de tarde a prainha começa a bombar com os hits do verão e a participação de um dj em 2009 o professor Schmidt está de volta para comandar a lamba aeróbica todo o evento será fotografado e mostrado pelo site fotom.com.br e você sócio também poderá fazer sua tatu de verão muitas surpresas e brindes te aguardam confira nossa programação dia 1º de fevereiro banda oxigênio dia 8º de fevereiro grupo sambalada verão 2009 patrocínio ligue chopp germania unimed rio preto líder fm apoio vector propaganda pede a sair foto m realização clube montilíbano administração nadin puri revista e tv seven nights promoção fernando furlan informações 3233 9000 tá aí eu fiz tudo pra você gostar de mim é o tema que homenageia os 100 anos de carne e miranda no carnaval 2009 do clube monte líbano são 4 dias de folia pra você reviver um século de carnaval quem anima a festa é a banda santa esmeralda e ainda você sócio desfruta da praça de alimentação e assiste a performance dos bartenders e da garota beleza carnaval 2009 clube monte líbano realização diretoria nadin curi plaza avenida um novo shopping uma nova emoção opt-centro laboratório ótico e aí e aí